Olá galera, tudo bom? Bem-vindos ao canal São Inglês Ativos, um título de erro, ok? Esse canal foi feito para você falar inglês da melhor forma possível, da forma mais rápida e o melhor de tudo, de graça, né? Então, nós vamos começar hoje falando sobre algumas particularidades de pronúncia, como por exemplo, a letra G. A G, quando ela é precedida de E, I ou Y, ela tem o som de J, né? Então, a gente tem exemplos como GEM, GEM, GIST, ok? Sendo GIST, um exemplo que eu posso dar é You need to read the test to know the GEM, ok? The GEM is all the context of the test, ok? Então, mas essa regra, ela tem uma exceção. Olha aí, essa tem algumas exceções. Uma exceção que eu gosto de citar aqui é a exemplo da palavra GIF, que ela foi adicionada há pouco tempo à língua, é uma palavra nova, e existem até fôruns na internet tentando descobrir como é que é o real som dessa palavra, né? E o GIF, ela também é uma abreviação de Graphics Interchange Format. Então, é uma palavra muito, muito nova que a gente tem hoje na língua inglesa, tá certo, galera? Então, só valendo a ressalva de que o G tem um som de J precedido de E e Y, na maioria das vezes, tá certo? Vamos lá, então, só para rever, nós temos a palavra GEM, nós temos a palavra GEM e nós temos a palavra GIST, ok? Galera, abração para vocês, tudo de bom e até nosso próximo vídeo.